Hey pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma unha marmorizada com esmalte nude. Eu já esmaltei a maioria das minhas unhas com esmalte gosto muito da Nath, Nath Cosmética. Eu esmaltei as unhas do dedo polegar, indicador, o dedo médio e o dedo mínimo. A unha do dedo anelar é a que nós vamos fazer a decoração. Então eu deixei ela assim mesmo, só uma basezinha e tá ótimo, tá? Ó, esse daqui é o Animada, é o unicozinho que eu vou utilizar com brilho, que é pra dar um destaque especial. Também vou utilizar esse daqui, que é o Paz, que é um branquinho, pra fazer uma abertura aí nesse marmorizado. Porque se eu ficar utilizando só cores escuras, ele vai ficar legal, não vai ficar feio, porém ele não vai ter aquele destaque que o branco dá no marmorizado. Então sempre que eu vou fazer um marmorizado, eu utilizo um branco aí pra poder, né, dar essa abertura. Então vamos lá. Nós vamos fazer um marmorizado direto nas unhas, tá? Hoje não vai ser aquele marmorizado que a gente faz na base e depois tira com o pincel. Vai ser direto nas unhas. Esse já é um marmorizado antigo, mas que tá ganhando muita força agora nas redes sociais, né? E aqui eu tô colocando... E aqui eu tô colocando algumas gotinhas do branco. Depois eu venho com algumas gotinhas do nude, só que caiu demais, mas tudo bem, depois a gente conserta isso. Depois eu venho com mais algumas gotinhas de um nude mais escuro. Coloco também algumas gotinhas do gosto muito, que foi o que nós utilizamos na esmaltação. E pra finalizar, eu coloco o de brilho. Aqui já tá bom. Agora o que nós vamos fazer é misturar tudo isso. Vou botar uma gotinha do branco aqui. E vou misturar. E esse foi o resultado final da nossa decoração de hoje. Olhem só que lindo que fica esse marmorizado, gente. Por isso que eu falei com vocês que eu gosto de acrescentar o branco, sabe? Porque dá toda a diferença. Só você colocando as cores nude já fica lindo. Porém, quando você coloca o branco, ele dá um destaque bem maior na decoração. Então, eu sempre gosto de acrescentar o branco pra fazer o degradê. E ficou muito, muito lindo. Se você quiser, também pode fazer no dedão. Que assim você fica com duas unhas com o mesmo degradê. Ou uma do lado da outra. Eu prefiro assim, né? Assim, só uma. Ou no dedão, que eu acho que fica bem legal. Também fica bem bonitinho, bem harmonioso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse degradê aqui. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E se recriarem aí, postem na rede social de vocês. E me marquem que é arroba Samineus oficial, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!